Ministro, vamos à Rádio Nacional do Rio de Janeiro conversar com Luiz Augusto Golo. Bom dia, Golo. Bom dia, Cátia Sartori. Bom dia, ministro Agnaldo Ribeiro. Nós temos dois assuntos importantes nesta conversa de hoje, que é a segunda parte do Minha Casa Minha Vida e a Lei de Mobilidade Urbana. Eu gostaria de começar por esse segundo assunto, porque é um dos problemas principais. A locomoção, principalmente nas grandes cidades, nas metrópoles brasileiras, muitos trabalhadores são obrigados a transferir de viver no local de trabalho, porque não tem condições de chegar em casa, a não ser nos fins de semana. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a Lei de Mobilidade Urbana, que entra em vigor hoje. Bom dia, meu querido Golo. Bom dia, Rádio Nacional e a todos os ouvintes do Rio de Janeiro. Primeiro, nós estamos hoje completando os 100 dias que fazem com que nós tenhamos o vigor da Lei de Mobilidade Urbana, que é uma conquista do Brasil, do nosso país. Nós temos um programa importante no nosso Ministério, na Secretaria de Mobilidade Urbana. E hoje, a questão da mobilidade, eu diria que é uma das principais agendas que nós temos no Ministério das Cidades, em virtude exatamente da grande problemática que é as pessoas terem uma mobilidade com segurança, com conforto e com rapidez. Esse é o grande desafio que nós temos a vencer no nosso país, principalmente nas regiões metropolitanas do nosso país, naquelas cidades que hoje já enfrentam esse problema, os grandes centros, a exemplo do próprio Rio de Janeiro, como também cidades que estão caminhando para exatamente viverem, vivenciarem esse problema. Então, nós temos aí, teremos inclusive na próxima semana, já uma programação de seleção das ações de mobilidade que o Ministério e o governo Dilma estão fazendo no Brasil. Nós temos hoje, para se ter uma ideia de ordem prática, 32 bilhões de reais de investimento nessa área. No Rio de Janeiro, inclusive, meu caro Golo, nós temos aí um investimento de parceria com o governo do Estado, com a prefeitura da Transcarioca, da Transbrasil, de investimentos importantes e que nós temos a absoluta convicção que irão transformar a vida das pessoas em todo o Rio de Janeiro, mas também no nosso país. Nós, na próxima semana, inclusive, a nossa presidente Dilma deverá estar anunciando a seleção do Pacto Mobilidade, das grandes cidades. Nós já anunciamos e já está em vigor o Pacto Copa, daquelas cidades que integram a Copa do Mundo, das 12 cidades-sedes da Copa do Mundo, que tem aí, sem dúvida nenhuma, a programação de investimentos que são extremamente importantes e que, sem dúvida, contribuirão para minimizar esse problema dos brasileiros, que, por exemplo, demoram... Aí, no Rio de Janeiro, eu tive um exemplo de uma pessoa que demora quatro horas para se locomover pela manhã, com mais quatro horas para voltar para a sua casa, quer dizer, são oito horas de locomoção, o que praticamente consome um terço do seu dia no transporte, ou seja, na mobilidade para o seu trabalho, do seu trabalho para a casa. Então, essa é uma grande preocupação do nosso... do governo Dilma Rousseff, do nosso Ministério. Luiz Augusto Golo, da Rádio Nacional do Rio, você tem outra pergunta? Tenho, sim. Queria saber novidades do ministro sobre essa segunda parte do Minha Casa Minha Vida, o Minha Casa Minha Vida 2, ele já é um sucesso aqui no Rio de Janeiro, mas eu gostaria que o ministro nos adiantasse alguma coisa que venha aí de novidade para nós aqui. Bom, a grande novidade ontem anunciada pela presidente Dilma, primeiro nós tivemos um evento que foi muito importante, que foi exatamente a seleção de 107 mil casas, contemplando 26 estados, 27 estados brasileiros, e que teve, assim, uma importância muito grande, porque foi uma parceria estabelecida diretamente com as prefeituras para aquelas cidades abaixo de 50 mil habitantes. Então, tivemos ontem a publicação dessa seleção, o que representará, nessa modalidade do programa Minha Casa Minha Vida, 220 mil casos. Ontem tivemos 107, vamos ter mais a segunda etapa, possivelmente no início de 2013, quando faremos o anúncio dessa outra seleção. É importante dizermos que o governo havia projetado 2 milhões de unidades habitacionais no Minha Casa Minha Vida. Nós, até o dia de ontem, tínhamos já atingido cerca de 1 milhão e 600 mil unidades. E, visto que nós avançamos bastante no programa, a presidente Dilma Rousseff anunciou ontem, eu acho que é uma novidade importante, as 400, mais 400 mil unidades, portanto, aumentando o objetivo do programa, que anteriormente era de 2 milhões, passamos aí a mais 400 mil casas para contemplar esses brasileiros que ainda não têm o direito à moradia.